A 12 de outubro de 1838 chega a Madeira o cirurgião, farmacêutico e missionário escocese Robert Reed Calley à procura de melhor clima para a saúde frágil da esposa. A estadia, prevista para poucos meses, transformou-se em oito anos que mudaram a vida do missionário, ajudou no combate à pobreza, alcoolismo, iliteracia e promiscuidade. Em 1840, promoveu a construção de um hospital gratuito com 12 camas destinado à população mais pobre da Madeira. Em maio de 1841, a Câmara Municipal de Funchal aprovou um voto de louvor ao bom doutor inglês. Também a luta contra o analfabetismo teve sucesso, com aulas diurnas para crianças e noturnas para adultos, envolvendo 800 alunos em 17 escolas. No entanto, o facto de ser protestante, uma prática ainda não aceita em Portugal, levou a que fosse perseguido. O casal foi obrigado a regressar à Grã-Bretanha em 1846.